Mano, eu passei 100 dias no King Legacy usando apenas Melee, e eu devo dizer pra vocês que essa experiência foi... Ai, foi complicado, tá mano? É difícil descrever as emoções. E pra completar, eu não gastei nadinha de Robux ao longo dessa jornada. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixar o likezão aí e se inscrever no canal, rapaziada. Porque agora o YouTube tem uma ferramenta, né, que deixando o like, o vídeo é mais divulgado e tudo mais. Mas, então, vocês iriam me ajudar muito, muito mesmo fazendo isso. E eu também tenho um Discord. Caso vocês queiram entrar lá pra conversar, não sei, jogar alguma coisa, o link vai tá aí na descrição. Então, é isso. Me bombar aí pro vídeo. Beleza, já tamo aqui no jogo, mano. E já vamos logo, né, pegar aqui esse login diário, que eu vou ganhar ali um material comum, cara. Então, toma, já peguei 6 cenouras e eu vim, ó, com a raça Skypean, cara. Que isso? Pelo menos o meu pulo vai ficar muito maior. Olha isso, cara. Nossa, eu dou um pulo gigantesco, tá ligado? Mas como eu falei pra vocês aí no início, hoje eu vou tá passando 100 dias no King Legacy sendo usuário de soco, né, cara? E pra ser sincero, eu acho que isso daqui vai demorar bastante, tá, mano? Mas o que eu não faço pra agradar a galera, né, rapaziada? Nossa, já tem fruta. Ó, mano. Bonila. E bonila. Tá cheio de fruta aí, ó. Ele tá com a roupa do Homem-Aranha, cara. Que isso, velho. Se eu tivesse começado aqui, ó, mano, usando fruto, olha isso, o tanto aqui que eu já tenho. Inclusive, vou até pegar isso aqui e vou guardar, cara. Vou coletar aí minhas primeiras frutinhas aí que eu ganhei aqui quando acabei de entrar no jogo, né? Pegar essa primeira missãozinha só pra eu ter o gostinho. Tipo, vai ser fácil, se vai ser difícil. Eu acho que vai ser fácil. Toma, nossa, olha isso. Eu tô dando 4 de dano? É isso mesmo, ou é 1? Cara, 1 de dano. O meu Z. Nossa, 25? Caraca, se eu soubesse, eu tinha juntado todo mundo. É isso que eu vou fazer aqui agora, né, pra falar a real, ó. Vou juntar aqui todo mundo e vou dar apenas 1. Toma, 1 mais kill e já upei o nível. Caraca, eu upei bastante. Levei o 6. E, cara, tem tanto tempo que eu não entro no King que eu acabei lembrando que dá pra eu fazer essa missãozinha aqui de trás, cara. Que, enfim, é completar aí as missãozinhas do frango, né? Pra completar essa missão dos frangos é bem fácil. O primeiro vai tá aqui do lado do NPC. O outro vai tá aonde a gente gira fruta. E o último vai tá em cima do nosso spawn. E com apenas essa missão eu consegui upar o level 19. E eu também aproveitei que eu já tava ali e peguei uma missão diária. Que me dá simplesmente 75 mil de XP. E pra completar essa missão é bem simples. É só a gente ir até o NPC que vende o barco e depois ir completando os sinaizinhos amarelo e passando por dentro. E se vocês repararem, eu preciso apenas de 300 de XP pra upar. Isso quer dizer que eu vou ganhar muito level com apenas essa missão. Um ano depois... Toma, nossa, eu acho que valeu a pena, hein? Nossa, caraca, eu vou upar muito level, cara. Level 61 com apenas uma missão. Que que foi isso? Com apenas essa missão eu já podia ir direto pra ilha do bug. E eu aproveitei pra upar um pouco de meus status. Até que chegou um cara do nada e me matou. Mano... O cara me matou mesmo ou não? Ah, mano, não é possível. Logo depois disso eu upei um pouco os status. E já fui direto pros NPCs começar a farmar. E a minha sorte foi que tinha um carinha upando também. Sendo que mesmo assim eu ainda morria pros bichos. Caraca, mano. Pô, esses bichos aqui tá batendo muito. Aí, caraca. Eu me aproveitei tanto da ajuda dos caras que estavam farmando que eles simplesmente ficaram bolados e começaram a digitar pra trocar de servidor. Olha só essa covardia aqui. O maluquinho falando ali pra trocar de servidor sabrou não farmar mais junto, cara. Level 103 e já era a hora de eu trocar de ilha. E eu decidi ir pra ilha do mão de machado. Sendo que infelizmente tava muito difícil e eu acabei pensando em desistir. Até que eu decidi ir lá em Baratie ver quanto que custava o estilo de luta do Sandy. Mas infelizmente tava custando 150 mil. Então eu simplesmente voltei e fiquei farmando até conseguir o dinheiro. Infelizmente acabou spawnando uma árvore que dá passiva. Então eu fui lá buscar e já aproveitei também pra ativar. Pra ver se eu ia conseguir pegar alguma coisa boa ou não. Beleza mano, livro da passiva eu acho que não vai vir coisa boa porque é um livro raro. Então não tem como muito esperar. É 10% de XP, gostei disso. Velocidade. É taxa de quedas de NPC. Beleza, beleza. Pelo menos eu vou upar um pouquinho mais rápido e vou ter mais drop também. Aproveitei que eu já tinha o dinheiro e fui lá em Baratie comprar o estilo de luta do Sandy. Deixa eu usar aqui o Z. Toma, eu dou uma cambalhota e caiu aonde eu mirei. Tem o X que ele vai dar um pisão no chão. Toma, um pisão no chão. Tem o C que eu não lembro o que é. Ah tá, o C ele dá um chute que levanta o inimigo. Deixa até eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só carregar aqui de novo. Deixa eu usar aqui. Olha isso. Eu jogo o inimigo pro alto, tá ligado? Mano, olha só o dano que eu tirei do NPC. Que isso, velho. E tem o V que é aquele... Esse daqui que ele fica girando igual louco. O ruim é que no meio dessa skill eu não consigo me mover, tá? O personagem fica parado infinito, mano. Agora que eu já tinha esse estilo de luta eu decidi ir pra próxima ilha. Que é a ilha do Arlong. E chegando lá tem um outro estilo de luta também pra gente comprar. Sendo que ele custa aí um milhão. Que isso? Um milhão? Mal juntei 150k ainda há pouco, mano. Calma aí também, né jogo? E graças a esse estilo de luta eu consegui farmar um pouco mais rápido do que antes. Mas ainda assim tava demorando um pouco. E mais uma vez deu aquela vontade de parar com a série. Porque, mano, isso daqui tava muito, tipo assim, muito complicado, tá ligado? Ai, velho. Não sei se eu vou conseguir ir até o final dessa jornada aqui, não. Chegando em Baratio, eu fiquei farmando até eu juntar 500 mil pra eu ter o dinheiro. Pra comprar o haki do armamento. E logo assim que eu juntei o dinheiro, eu fui lá pra Sabaoro e falar com o Ray Lee. Pra gente conseguir o nosso haki. Cara, eu achava que era 600, mano. Ah, beleza, beleza. Pelo menos sobrou 100 mil ali pra eu gastar com alguma coisa, né, velho. Mas já deixa já logo eu ativar aqui, ó. Nossa. Eita, que fica maneiro. Deixa eu até ativar aqui de novo, ó. Maneiro, maneiro. Level 400, já era a hora de eu ir pra Ilha do Gelo. E infelizmente nessa ilha aqui não aconteceu absolutamente nada. Eu apenas fiquei farmando até eu chegar aí no level 550. Chegando na Ilha do Crocodile, as coisas ficaram um pouco mais fácil. Porque meus status já estavam um pouco alto e as skills também estavam tirando bastante dano. E eu fiquei upando até o level 900. E antes de eu continuar upando, eu decidi trocar o meu estilo de luta. Aí antes, mas enfim. Só vou falar aqui com ele, que é esse malucão. Que ele vai me dar o estilo de luta aí do Cyborg, rapaziada. Então, ó, calma aí. Esperar ele terminar de falar, né? Que ele gosta. Tá custando um milhãozinho. Nossa, cara. Eu achava que tava dois milhões. Mas, ó, consegui pegar, hein? E ali embaixo fica até a mãozinha do Frank, tá ligado? Mas, ó, vamos fazer aqui o showcase, né? Rapidão pra quem ainda não viu, ó. Esse daqui é o Z, ó. Toma aqui. É uma barragem, né? Um ataque de barragem. Tem o X. Beleza. O X dá tipo um choque, né, mano? Uma onda de choque aí. Tem o C. O que que o C faz? Caraca, brabo. O V é o quê? Eita. Será que explode? Pô, mas isso daqui eu não sei se é muito bom não, tá, rapaziada? Sendo bem sincero com vocês, cara. Pra farmar, pelo menos essa skill aqui eu não gostei não. E tem o E, mano. Que fica regenerando aí a nossa vida, ó. Ali em cima. Mas eu acho que não fica muito tempo. É, não fica muito tempo não. Mas tá bom. Pelo menos pra farmar já dá aquela ajudada, cara. Mas vamos testar aqui. O Z, ó. Que é a barragem. Nossa, eu posso ficar andando, maneiro. Tá, deu... Caraca, 4kzinhos de dano tem. O X deu 3k. E o C deu... Maneiro. 4kzinhos. Deixa eu ver aqui o M1. Tá, o M1 também dá um daninho maneiro. É, é isso. É isso. Gostei, mano. Achei que seria mais difícil, mas isso aqui tá de boa. Ó, ainda tem aqui uma frutinha, cara. Esse estilo de luta me ajudou bastante, porque eu consegui derrotar os NPCs de uma maneira bem rápida. E o meu status também tava me ajudando muito, porque já tava muito alto. E eu aproveitei que já tava com 2 milhões e fui comprar o Haki da Observação, que me custou aí 1 milhão e 500. E agora sim eu consegui upar de uma maneira mais fácil, porque antes eu não conseguia dar M1 nos NPCs, porque senão eu morria. E agora com esse Haki as coisas ficaram muito mais simples. Beleza, finalmente eu consegui pegar aqui, ó, o level 1000, rapaziada. E eu acabei lembrando também que eu ainda tô aqui, ó, com a passiva, mano. Calma aí. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, cara. A passiva Rari, tá ligado? Que eu peguei aí desde o começo do jogo. Então, agora deixa eu vir aqui na ilha do Bug, pra eu tá trocando o livro, né, cara? A passiva aqui. Eu acho que eu já tenho uns itens, tá? Porque é muito fácil de conseguir. O NPC fica bem aqui, tá, rapaziada? Escondidinho, ó, do lado do Boyz ali. Ele vai tá aí fazendo esses exercícios aí igual um louco, mano. Deixa eu ver, ó, se eu consigo. É, realmente eu consigo. Ó, fazer aqui o livro Rari. Toma. E agora eu tenho que fazer o livro épico, rapaziada. Toma aqui também. Que, inclusive, eu vou até comprar aqui mais um, cara. Eu vou fazer dois. Pro caso do primeiro dar ruim, tá ligado? Que, mas, espero que isso daí não aconteça, tá, mano? Mas, cadê? Deixa eu vir aqui, né, pra área safe primeiro. E já abrir logo, mano. Lembrando que eu quero dinheiro e XP, mano. Tendo esses dois, eu já tô muito mais do que feliz, tá ligado? Mas, enfim, ó. Vamos aí, ó. Hum, tá. Queda de XP em missão. Cara, eu não ganhei dinheiro, mano. De novo. Eu ganhei só XP, tá ligado? Não gostei muito disso daqui, então eu vou estar girando aí outra, cara. Pra ver se... Sei lá, talvez eu pegue alguma coisa de XP um pouco maior, talvez. Um de 20%. Dois. Taxas de queda de NPC. Aí, ó. XP de missão. 35%. Caraca. Nossa, mano. Eu tô quase com dois XXP, tipo assim. Sem ter dois XXP, tá ligado? Agora eu vou conseguir upar muito mais rápido. Eu acho que isso daqui foi bom, mano. Uma coisa ruim foi que eu não consegui dinheiro, né? Porque, tipo, eu vou precisar de muito dinheiro, cara. Vocês não tô, né? Vocês não têm noção. Enquanto eu tô upando aqui, eu queria tirar um segundinho do vídeo pra pedir pra vocês deixar aquele likezão aí e se inscrever no canal pro vídeo ser recomendado pra mais e mais pessoas. E eu também tô com o meu Discord. Caso vocês queiram entrar lá pra jogar, não sei, falar alguma coisa lá, conversar, o link vai tá aí na descrição. Essa passiva de ganhar 35% a mais de XP sempre que eu terminar a missão me ajudou muito, porque eu tava upando uns dois ou três níveis a cada boss que eu enfrentava. E com isso, eu consegui adiantar muito o meu jogo, até a hora de eu conseguir enfrentar o meu primeiro boss ride. Rapaziada, parece que spawnaram aqui o Oz, então vamos lá ver. Nossa, que ele já tá um pouco miado, mano. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar XP, mas eu vou pra cima mesmo assim, porque enfim, esse estilo de luta aqui tá forte, eu tô com os status bons. E vamos, mano. Olha isso como o meu haki da observação é bom, cara, porque eu não tomo quase nenhum dano. Nossa, acho que eu vou cair. Morri. Que droga, cara. Só porque eu falei, eu morri. E nossa, eu ainda ganhei em XP. Maneira, maneira. Spawnaram mais um boss aqui, rapaziada, e vamos derrotar ele aí, ó. Pouquinho. Aí, morreu. Nossa, ganhei Moonblade? Cara, meu segundo boss, nossa, sério. Essa conta aqui tá assertuda, tá? Não tem como. E uma coisa aqui também, que eu acho, né, que eu já mostrei pra vocês, é que eu já tô aqui, ó, mano, com os status no máximo aqui, em corpo a corpo. Que isso? Pô, o cara me matou, mano. Ah, não. Vou ser covarde, mano. Vou tentar matar ele num combo, quando ele for pegar ali a missão. Calma, eu vou ficar aqui em cima, mano. Vou até ativar aqui já o haki, ó. Danilindograu, o nome do cara, velho. Ó, calma, fui. É agora. Peguei, 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 peguei. Tu não vai correr, não, filho. Isso, isso, isso. Mata! Matei! Ah, matei eles contigo. Eita, ele ficou bolado, mano. Ave! Nossa, deixa eu falar desculpa, cara. Vou até chamar aqui o boys aqui pra ele, ó. Bora lá, bora lá, bora lá matar o boys, mano. Pô, foi sem querer. Vamos fazer aqui as fases aqui, galera. Nossa, o pior é que agora eu tô me sentindo mal, mano. Se eu soubesse, eu só tinha morrido sem fazer nada, cara. Finalmente, eu cheguei na ilha de Marine Forge e já fui direto comprar o meu estilo de luta, que tava custando 1 milhão e 500. E eu juro pra vocês que eu achava que era mais de 2 milhões. E esse estilo de luta fez muita diferença, porque as skills voltam rápido e ele também dá muito dano. E eu simplesmente consegui upar o level 2 mil muito rápido e já fui pra próxima ilha. Antes de ir pra lá, eu decidi pegar a missão do passe de batalha, que ela ia me dar 45 milhões de XP. Pra gente completar essa missão é bem fácil. É só a gente derrotar os 10 guerreiros que fica na última ilha e pronto, já completamos a missão. Último mobzinho aqui, velhos, ó, toma, toma mais isso daqui. Agora só eu dar aqui os M1 e já era, caraca, olha isso, mano. 43 milhões de XP, tá ligado? Que eu vou ganhar, rapaziada. Olha o tanto de nível que eu tô subindo. Que coisa boa, velho. Nossa, muito bom. Enquanto eu upava, acabou esformando os shanks e eu acabei indo lá pra ver se eu tava realmente forte. Finalmente, vou enfrentar aqui o meu primeiro shank, rapaziada. Nossa, velho, sério, nem tô acreditando nisso, cara. Mas, vambora, deixa eu já pegar aqui, ó. Toma aqui já o Z, vou usar aqui também um X, né, porque como tá ligado. Deixa eu ver aqui se eu vou morrer pra ele com um hit, vai. É, beleza, não foi com um hit só, então tá de boa. Acho que é só usar aqui, ó, o haki da observação, mano. E já era, tá ligado? Acho que eu já consigo assolar ele de boa. Ó, toma, deixa eu usar agora aqui o V. Cara, olha só o tanto de dano que eu tô dando. Mano, que isso, cara? Caraca, eu tô dando mais dano do que um usuário de fruta, velho. Que isso? Deixa eu vir aqui pra longe um pouco, esperar ele gastar uma skill e daí eu vou. Peraí, usa aí. Nossa, ele usou, foi logo em mim, cara. Deixa eu usar aqui o V. Pronto, agora é só eu sair, mano. Já perdi muita vida, mano. É, tem um maluquinho aqui me ajudando, mas enfim, cara. Ele tá, tá, tá fácil, cara. Tá fácil, mano. Só eu manter aqui um pouquinho a distância pra eu não morrer. Porque, como, sabe como é que é? Corri, ó. Dale, aí, coisa boa. Ganhei 2 milhões de XP. 300 mil só, mano. Nossa. Beleza, velhos. Finalmente eu consegui upar aqui o level 2285, cara. Aqui, pra quem não sabe aí, né? É 2250 que a gente sai aqui do primeiro CIA. E, cara, pra sair daqui a gente também precisa, mano, desse livro aqui, ó, mano. Desse mapinha, né? Pra falar lá com o NPC e tudo mais. Então, pra vocês ficarem aqui, né? Que eu acredito que a maioria já saiba, né, mano? Como faz isso. E agora é só a gente ir lá em Marina e Forge falar com o NPC, velhos. Marina e Forge, velhos. Agora é só a gente subir aqui, né? Desse lado, do lado direito aí. Que vai ter um NPC aqui esperando a gente. Então, se a gente vir aqui falar aí com ele a primeira vez que ele vai dar a missão. E eu ainda vou ganhar 100 mil de belly, tá ligado? Só pra falar com o NPC duas vezes, mano. E, ó, já era, tá ligado? Eu completei aqui. Deixa eu falar com ele só mais uma vez, né? Pra confirmar que eu já posso ir pro segundo CIA. Agora é só eu voltar aqui pra ilha inicial e falar ali com o NPC, mano. Que já era, tá ligado? Eu já posso ir pra lá. Enfim, agora é só a gente pegar aqui e já ir direto pro NPC falar com ele. Que já era, mano. Ele já vai teleportar a gente pro terceiro mar. Beleza, velho. Deixa eu tomar aqui no Second CIA, mano. E eu até escolhi aqui o personagem Sanji, né, mano? Pra eu me transformar nele aí. Porque, enfim, cara. O Sanji é muito hype, tá, mano? Não tem como. O único ruim é que a minha asa acabou ficando aqui atrás, né, cara? Do numerozinho, ó. Mas, enfim. Isso daqui não dá nada, velhos. E, mano, uma coisa que eu queria muito aqui no Second CIA era eu conseguir pegar aí um estilo de luta V2, mano. Antes de eu conseguir encerrar a jornada aí e tudo mais, velhos. E, mano, agora que eu cheguei aqui, olha isso, cara. Aqui tem o estilo de luta da água, tá ligado? Do Karate aqui. Eu ainda não tenho. Porém, eu não vou comprar ele. Eu vou deixar aqui, mano. Pra eu comprar o estilo de luta Electric, tá? Que, tipo, eu quero muito esse estilo de luta, tá, mano? Infelizmente, ele não tem lá no Second CIA. No Second CIA não, né, mano? No primeiro CIA eu tive que vir pra cá. Porque, enfim, lá não tinha, mano. Mas, enfim, ele tá bem aqui, tá? O homem aí, rapaziada. Então, só eu aceitar aqui. Não apareceu aqui, rapaziada. Mas esse estilo de luta tá custando 3 milhões e 500, tá? Mas, gente, vamos logo aqui testar esse estilo de luta. Porque olha aqui como é que fica a minha mão, filho. Ó, brilhando pra caramba. Nossa, muito hype. Mas, cadê o NPC, cara? O NPC sumiu. Mano, o NPC tava invisível. Cara, não é possível. Mano, que jogo bugado, cara. Mas deixa eu já juntar eles aqui pra eu ver as skills, né? Se vai dar muito dano ou não. Tá, deixa eu usar aqui o Z. Ó o Z, mano. Caraca, tipo uma barragemzinha. Tem o X. Tá, ele pula e deixa ele eletrico da galera. Tá, o C é um dash. Gostei, gostei já, mano. Já tem já uma skill pra eu ficar me movimentando por aí, né? E a última skill aqui é o V. Beleza. Ele pula e faz tipo um negócio no chão, mano. Gostei. Tá, beleza. Com duas skills eu consigo limpar tudo, né? Coisa boa, coisa boa, mano. Velho, vocês não vão acreditar, mano. Enquanto eu tava aqui farmando, acabou dando spawn aí numa Hydra, rapaziada. Deixa até eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Onde é que eu vejo a Hydra? Ah, é aqui, ó, mano. Se eu apertar aqui em comprar, olha isso. Tá falando que a Hydra já spawnou, então. Mano, só a gente ir lá, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir chegar, né? Enquanto ela ainda tá viva. Deixa até eu mandar aqui a ele, mano, pra galera. Deixa eu aceitar aqui, né? No caso. E agora eu acho que vai ser o meu primeiro dinheiro que eu vou gastar com barra corda. Que já dá até pra ver ela, mano. Olha lá, ó. Onde ela tá aí. O carinha tá ali sozinho, mano. Coitado. É isso, mano. Chegamos aqui já na Hydra, rapaziada. Meu Deus. Nossa, olha a minha vida, cara. Eu nem encostei, tá ligado? Deixa eu usar aqui o Haki, mano. Só pra eu conseguir dar algum dano. Cadê? Ah, aqui, spawn aqui do meu lado. Toma. Calma aí. Deixa eu usar aqui, ó, o C. Cara. Nossa. Calma aí. Ah, agora que eu tô lembrando. Eu posso... Eu posso ficar na água, que eu não tomo dano, ó, mano. Ó, eu não tô... Eu não tô usando fruta, tá ligado? Eu não posso ficar na água, que eu não vou tomar dano. Aí, pronto. Já foi já a primeira vida. E, cara, por enquanto, eu tô achando de boinha, tá? Usar estilo de luta aqui pra derrotar esses bosses. Se bem que, tipo, eu não tô chegando tão perto, né? Porque eu tô com medo, mas... Mas é bom, cara. Ó. Toma aqui. Agora é só sair, né? Nossa. Usei o Haki aqui na hora. Calma aí. Deixa eu usar aqui o X. Calmou. Corre aqui. Usar agora o V, mano. Ó. Olha isso. Nossa, que coisa boa, cara. Eu vou pro reto. Usar aqui o C já também. Usar aqui o ZM1, né? Que sabe como é que é. Nossa, morri, morri. Nossa, 4K de vida, mano. Isso porque ele deu uma baforada. Morri. Agora sim eu fui, mano. Ou não? Calma. Ó. Usar aqui o X. Morri. Nossa, eu não morri. Caraca, beleza. Deu o tempo do meu Haki voltar, tá ligado? Ainda, cara. Coisa boa. Ó. Toma. E a vida dele até que tá descendo rápido, velho. Ó. A vida dele tá descendo rapidão, mano. E se vocês dão uma olhada aqui, ó. Ah, morri. Morri. Mas se vocês olharem aqui do lado, cara. Tem poucas pessoas no servidor, tá ligado? O Jet vai aqui já o Haki. E, cara. Eu acho que é isso, né? Usar aqui tudo agora que eu tenho. Vamos ver aqui quanto de dano vai dar todo o meu combo, mano. 30. Deu 43K, mano. 45, vai. Mais aqui uns alguns M1s. Eu acho que ia dar uns 60K, mais ou menos. Pelo que parece, eu acho que o estilo do dragão dá mais dano, tá, rapaziada? E eu morri de novo. Beleza. 100Kzinho morreu. Olha isso. Eu tinha dado 300K de dano. Eu ainda liberei aqui mais um título, velho. Mano, Tier 1. Não é possível. Cara, não é possível, mano. Tier 1, mano. Não, 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 mano. Cara, né? Ah, meu Deus, mano. Cara, Tier 1, rapaziada. Mano, Tier 1 é brincadeira. Ó, ganhei 500K pelo menos, né? Tá bom, tá bom. Ganhei quase 1 milhão de dinheiro, mas... Cara, olha aqui. Até o gringo tá falando, não tá acreditando que veio o Tier 1. Agora que eu já tinha derrotado a Hydra, era hora de eu voltar a upar. E eu decidi usar também um código de double XP, que eu fiquei aí com 30 minutos. E eu usei esses 30 minutos só pra upar. Eu não enfrentei nenhum boss, nem nada de tipo, porque o boss principal já tinha morrido, né? Que era a Hydra. E eu simplesmente foquei meus esforços todos upando nesse momento. Até que, de repente, acabou spawnando um Ghost Ship e um Sia. Velho, enquanto eu tava aqui farmando, mano, olha isso. Acabou spawnando, ó, um Sia Beast, que tá bem ali na frente. Não sei se vocês estão enxergando. E aqui do lado, cara, tem simplesmente aqui um Ghost Ship, rapaziada. Ó, dois bosses aqui, né? Deixa só eu ver, mano, se esse boss aqui já tá quase morrendo. Ele já tá quase morrendo, mas eu acho que eu vou no Sia primeiro, cara. Porque eu acho que eles já mataram o Sia. A ilha pode acabar afundando. Mas ainda falta um minuto. E aqui, o que que eu vou ganhar, mano? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Beleza, mano. Ó, ganhei dois Reis do Mar, cara. Ah, não, foi se é King Blood e eu ganhei aqui também a fruta da Big Mom, rapaziada. Beleza, beleza, coisa boa, deixa eu coletar aqui. E agora vamos lá no Ghost Ship, né, que eu acho que ele acabou de afundar. Espero que eu, talvez, eu consiga alguma coisa boa também, né. Só de eu ganhar dinheiro, eu acho que já tá de boa, cara, porque eu acho que eu vou precisar de dinheiro pra conseguir outros estilos de luta V2, entende? Aí, morreu. E o bom é que, olha isso aqui, mano, eu não preciso nem de bolha, tá ligado? Porque eu não tenho, eu não tenho fruto, eu consigo ficar abaixando aqui e pegando as coisas, ó. Eita, Fantasma do Mar ganhei... Mano, eu ganhei longa evos! Cara, que isso, a XP aumentou, mano. Caraca, eu ganhei longa evos, rapaziada. Mano, quais são as chances? E, velho, eu ganhei muito, muito dinheiro, cara. Olha aqui, ganhei longa evos, cara, do nada. Essa sword aqui, tá, pra quem não sabe, é 0.75%. Eu consegui ele de primeira, que isso, cara. Deixa até eu anunciar aqui que eu procuro escamas de dragão, rapaziada, aqui. Serve aí pra eu tá fazendo o livro, né, o livro lendário, rapaziada. Então, deixa eu ver aqui se alguém tem, ó. Essa sword tá tanta que eu vou até trocar aqui esse estilo de luta, mano. Já que eu consegui ali bastante dinheiro também. Eu vou pegar aqui o Karate, velho, deixa eu ativar aqui, né, o Haki. Deixa eu ver, ó, Z. Vou começar aqui já logo com o V, vai, mano. Beleza. O C que vai dar bastante dano. Toma, gostei, gostei, hein. Toma aqui, deixa eu ver, vai, o M1. Deixa eu ativar aqui o Haki pra ver se a vida dele tá descendo. Tá, é, mano. Eu acho que o M1 de todos os estilos de luta é igual, tá, mano? Não dá mais dano, não. Eu acho que é a mesma coisa. Tá, esse daqui, eu acho que eu vou ter que voltar, mano. É, pelo que eu vi aqui, rapaziada, eu acho que o estilo de luta do dragão e do electric aparentemente tá sendo os melhores, tá, velho? Até o momento aqui, eu não gostei tanto desse estilo aqui do Karate, não, tá? Vou ser sincero aí com vocês, velho. Deixa eu usar aqui de longe pra ver. Olha isso, é porque espalha muito, cara, esse daqui. Eu acho que se não espalhasse tanto, seria mais fácil, tá ligado? Mas eu gostei, mano. Só que eu acho que dá menos dano, né, do que os outros dois aí que eu falei. Enquanto eu upava, eu procurava a galera que tinha uns itens pra craftar aí o livro lendário. E eu, felizmente, até que eu consegui achar um pouco rápido, porque nesse momento do jogo, quase todo mundo já tem tudo. Então, é muito fácil a gente conseguir achar as pessoas que já tem os itens. Não é difícil, mas também não é fácil. Só vocês verem aí, eu fazendo a trade, que é bem tranquilo de conseguir. Vem aqui em passiva, roll, e toma, mano. Livro lendário. E aí, será que vem alguma coisa boa? Tá, beleza. Dano NPC, dinheiro, coisa boa, mano. Tá, veio dinheiro, porém não veio. Não veio XP, mano, de missão, tá ligado? Ainda tenho mais uma chance de vir alguma coisa. Então, já vamos logo, cara. Vamos aí sem medo e acontece, né? Se não vier nada, aumenta a taxa de NPC de... Aí, caraca! Mano, olha só isso aqui. Eu dei muita sorte, rapaziada. Muita. Eu consegui ganhar 15% de drop de NPC. 35% de dinheiro em toda missão que eu terminar. Eu vou ganhar mais 35%. Toda missão que eu terminar, eu vou ganhar mais 50% de XP. Isso é quase um 2X XP, tá ligado? Sem eu ter nada, cara. Felizmente, eu fui o primeiro a chegar aqui, né? No covil aí do Cia Beast, rapaziada. E só espero que eu não seja o primeiro a morrer, né, mano? Deixa eu já começar aqui a bater nele. Pra eu já ganhar logo XP, tá ligado? Sabe como é que é, né, mano? Depois que a galera chegar aqui, acabou, cara. Não vai ter mais... Não vai ter mais negócio pra mim aqui, mano. Falar pra vocês que tá bem diferente, tá? Enfrentar o Cia usando apenas aqui o melee, mano. Eu achava que, sei lá, seria fácil, mas tá se mostrando ser complicado, tá, mano? E aí, foi, mano. Caraca! Ainda ganhei aqui um Cia sim, mano. Caramba, coisa boa. Deixa eu ver aqui o tier. Tier 2. Mano, aqui veio uma lendária, tá, rapaziada? Aqui veio uma lendária já... Nossa. Olha a lendária aí que dropou, mano. Meu Deus. Que fruta é essa, mano? Olha o cara pegou aqui uma magma. E peguei. Peguei, peguei, peguei. Valeu, mano. Logo depois desse Cia, acabou spawnando um Oden. Então, eu fui lá correndo rapidão enfrentar ele. E assim, quando eu derrotei, eu acabei ganhando dois itens de uma vez. Ah, não é possível, mano. Eu ganhei Muramassi e Hellsword de primeira. Ai, essa conta aqui, vou te contar, hein. Depois disso, eu comecei a upar igual um louco, porque eu tava há muito tempo que já não se acondicia. Até que, de repente, alguém spawnou um Kaido. E eu subi lá, né? Pra derrotar ele. 20 casinhos só de vida. E, mano, não é possível, cara. Rapaziada, olha isso. Eu acabei de ganhar a Authentic Mace. Sendo que, quando eu fiz isso daqui de espadachim, cara. Eu gastei um monte de orb, tá ligado? Farmando. Perdi mó tempão. E eu simplesmente não ganhei. E agora aqui, ó. Quem é que tá aqui na minha mão? O homem. Olha isso. Depois de derrotar o Kaido, eu voltei a upar. E se por algum acaso vocês veem, eu com vários estilos de luta aí diferente. É porque eu fiquei revezando, tá? Enquanto eu upava pra descobrir qual era o melhor. Eu fiquei upando assim durante muito, muito tempo. Eu cheguei até mesmo a enfrentar outra Hydra que spawnou nesse servidor. E, infelizmente, eu também não consegui dropar nada. Tá, vamos ver aqui qual foi o Tier... Ah, Tier 2. Tá bom, tá bom, né, mano? Pelo menos não é um Tier 1, tá ligado? Vamos ver. Tá, ganhei aqui uma Gravity, velho. Acho que, ah, não é das melhores, mas... Enfim, né? Pega o 3600 e já era a hora de eu ir pegar o haki do armamento V2. Que é muito fácil. É só a gente falar com o NPC que tá na Ilha da Marinha. E ele vai pedir pra gente ir lá na Ilha da Caveira. Chegando na Ilha da Caveira, a gente vai falar com outro NPC que parece muito com ele. E ele vai pedir pra gente derrotar aí o Barba Negra. Derrotando ele, é só a gente voltar e falar com esse mesmo NPC na Ilha da Caveira. E a gente já pode voltar lá pra Ilha da Marinha falar com o NPC pra pegar o nosso haki. Vai tá terminando. E pra eu pegar... Nossa, mano. 35 milhões, rapaziada. É, acontece. Acontece, acontece, acontece. Olha o meu boneco virando super Saiyajin, mano. Que coisa louca. Deixa eu ativar aqui o haki agora. Olha aí, como é que já tá o homem. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu já tenho o haki level 2, mano. Level 2 não, level 3, velho. Ainda não liberei o haki level 3, cara. Que pena, mano. Mas deixa eu vir aqui, né. Agora trocar a cor. Eu acho que eu vou pegar uma cor azul, talvez. Ou então uma vez... Nossa, olha aí se eu falei azul. Olha a cor. E veio. Veio logo uma cor azul, mano. Não, não. Dessa vez aqui eu acho que eu vou pegar um vermelho. Eu não sei o que é que eu pego. Tá, eu acho que eu vou deixar essa cor aqui mesmo. Vai, mano. Pra dar aquela destacada, né. Pra eu saber que eu tô de haki. Agora que eu já consegui pegar o haki do armamento V2. Eu comecei a enfrentar todos os bosses que eu encontrava. Porque nesse momento eu preciso de 30 milhões. Pra eu conseguir desbloquear aí a Black Lag V2. Que é o estilo de luta. E eu confesso pra vocês que eu comecei a enfrentar todos, todos os bosses mesmo, rapaziada. Porque se vocês olharem ali, eu só tô com 10 milhões de Bellington. Eu fui atrás de Cia, fui atrás de Hydra, atrás de Ghost Ship. Enfim, cara. Tudo que tinha boss eu tava. Mas onde eu mais consegui dinheiro, que inclusive eu dou até essa dica aqui pra vocês, é farmando Kaido, rapaziada. Porque enquanto eu tava farmando sozinho, eu acabei entrando no meu Discord e tinha uma galera lá farmando. Então eu simplesmente fui lá junto, né. Ficar farmando e a gente tava conseguindo até que dropar as orbes fácil. E com isso eu consegui juntar o dinheiro e também pegar o level 4 mil. Finalmente, falta apenas um levelzinho aí pra eu tá completando, né mano. O level 4 mil. E velho, eu te falar pra vocês que já passou muito tempo depois dos 100 dias, mano. Isso daqui eu tô falando, tipo, de coração, tá ligado. Já passou muito, muito mais tempo do que os 100 dias. Mas felizmente, né mano, eu consegui farmar depois de derrotar todos aqueles Kaido, né. Eu consegui ali, ó, 34 milhões. Então deixa só eu pegar aqui essa questzinha, mano. E derrotar esses NPCs aqui. Que, velho, espera. Esses NPCzinha aqui é muito fácil de tá conseguindo farmar, tá ligado. Tá conseguindo o pau level 4 mil aí, mano. Depois que chega aqui. E mano, tinha Big Mom e Oden. Eu nem sabia, cara. Nossa, dei mole, hein. Mas deixa eu já vir aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Muito fácil. Com 3 skills, eu já consigo limpar todos, tá ligado. E consegui aí, ó. Endalpei um levelzinho a mais, né mano. Inclusive, eu acho que tem que tá com V1, tá rapaziada. Pra gente conseguir pegar aí o V2. Então, ó. Já toma aqui. E, velho, enquanto eu tava upando, por algum motivo, eu pensei que era 35 milhões. Mas pelo que eu tava vendo ali, é apenas 30, cara. E eu também tô contando, né, que não precisa aí do haki da observação V2, mano. Precisa apenas do haki do armamento, né. V2 aí pra gente tá conseguindo. E eu acho que eu já mostrei, né. Onde é que a gente pega. Então, só vamos lá falar com o NPC. Mas vamos agora falar aqui com ele, né. Com o Yujiro Hama. E olha isso, mano. 30 milhões pra eu conseguir dropar aí, né. Pra eu conseguir comprar, rapaziada. Então, ó. Toma aqui. Já foi, ó. Perdi 30... Nossa, mano. Eu fiquei pobre, tá ligado? Perdi 30 milhões assim em 3 segundos. Mas, enfim. Vamos testar aqui primeiro as skills, mano. Deixa eu tentar achar aqui algum inimigo. Ih, vai ser esse fugitório aqui mesmo. E agora que eu tô vendo. Olha isso, cara. Minha mão tá bugada, tá ligado? Olha isso. Eu tô com o negócio do eletric ainda na mão. Mas, ó. Esse daqui... Calma aí. Deixa eu só escrever aqui disso, ó. Deixa eu usar aqui o Z pra ver. Nossa, mano. Caraca, 7k de dano, tá ligado? Uma skillzinha, ó. Toma. Deixa eu usar agora o X. Tá, mais 6kzinho de dano. O C. Deixa eu ver. Tá, o C dá um chutão pra frente. Deu 5k e pouco. Ó, voltou. Deixa eu usar aqui agora, ó. Caraca, olha isso, mano. Vamos ver quanto de dano. Tá, 6kzinho. Tá, todas as skills daí entre 6kzinho. A 5kzinho de dano. Agora, vamos testar aqui o Azuri, mano. Que é as chamas azuis aí do Sanji, ó. Nossa, olha isso, mano. Nossa, que cara bonito. Mano, eu nem usei nada. Ele já tomou 6kzinho de dano. Deixa eu usar aqui agora o Z. Nossa, mano. 9, 12. Cara, 12kzinho de dano. Ó, toma aqui o X. 12kzinho de dano também. Será que todas vai dar 12k, mano? Tem o C que deu... Mano, 12kzinho de dano. Cara, todas as skills dão 12kzinho de dano. Que bagulho bonito, cara. Nossa, olha só isso, mano. Nossa, não tem como. Sério, agora eu tô igualzinho o Sanji, mano. E o V? Aê, consegui. Já chegar, velho. Agora é só a gente testar aqui, né, mano. Deixa eu usar o E, ó. Toma. Nossa. Isso aqui é isso, cara. Sério, isso daqui é muito bom. Já deixa eu já usar aqui o V. Olha isso. O tanto de efeito que faz, tá ligado? Depois que eu uso mais kill, cara. É... Sei lá, mano. Isso daqui é lindo, tá ligado? Deixa eu ver. Eu acho que é o C que faz aquela animação, mano. Nossa, é realmente... Já começou alguém me atacar. Legal, mano. É, morri, mano. Legal, legal, legal demais, cara. Mas eu acho que já deu pra ver que esse estilo de luta aqui é bom, hein, rapaziada. Eu gostei, eu gostei, mano. Eu não me arrependi de ter pego ele, não. Eu só tenho que aprender a usar ele um pouquinho melhor, cara. Pra quando eu for ir pro terceiro CIA, né, que eu não sei se esse estilo de luta aqui consegue matar os tentáculos lá, né, rapaziada. Mas deixa eu já logo pegar isso aqui, ó. Ó a frutinha. Ah, mano, o cara pegou na minha frente. Que droga. Agora chegou o momento da gente ir pro terceiro CIA. E pra isso eu preciso juntar três chaves de platina pra fazer uma de diamante. Pra fazer essas chaves é só a gente girar frutas e trocar por elas. Eu consegui pegar essas três chaves de platina fácil porque eu já tinha bastante gemas. Agora é só a gente ir pra última ilha aqui do Second CIA, que vai ter uma passagem secreta. E nessa passagem secreta vai ter o NPC, onde a gente vai trocar as três chaves de platina por uma de diamante. E ele também vai tá vendendo o item do CIA. Que é bem fácil também de craftar, mano. Tropa só de bicho fraco. E agora chegou o momento aí da gente ir lá pro terceiro CIA, rapaziada. Sendo que eu não sei se eu vou conseguir selar os tentáculos. Então eu acho que eu vou tá usando aqui uma Sword pra tá me auxiliando. E mesmo assim eu não tenho tanta certeza disso, tá rapaziada? Mas eu vou tá tentando fazer aqui a boa aí, né mano? Em prol do conteúdo. Então eu vou tá pegando aqui, ó. Essa Sword. Cadê, mano? Eu vou tá usando... Cadê, velho? Eu vou tá usando aqui a Real Sword. Não, eu vou tá usando aqui a Muramassa. Vai, velho. A Muramassa aqui porque parece que ela é bem roubada. E também eu vou tá usando aqui meus status todos, né? Que eu peguei aqui, ó. Vou tá usando tudo em Sword também pra tá me ajudando. E lembrando, eu não sei, tá? Se eu vou conseguir fazer isso. Então eu não aconselho que vocês tentem selar o boss igual eu tô fazendo aqui, tá rapaziada? Mas beleza, mano. Consegui chegar aqui já no altar. Então ativar aqui já o haki, velho. E, mano... Ai, cara. Meu Deus, velho. Por favor, que eu consiga selar isso daqui. E vambora. Aceitar, ó. Toma. E já vamos aqui já de tentáculo, rapaziada. Ó, deixa eu usar isso aqui. Ah, quase que eu esqueci, né? De usar aqui o outro. Velho, deixa eu falar pra vocês que esse boss aqui, mano... Eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar, cara. A minha sorte foi que eu tava usando uma Sword também. Se eu tivesse apenas no melee, eu com certeza não conseguiria. E teve uma parte que eu quase morri. Eu acho que eu cheguei a ficar com 15k de vida, velho. E nessa hora aí eu confesso que eu desesperei. Velho, esse boss aqui tá batendo muito. Olha isso, 14k de vida, cara. Pô, pra que isso, mano? Ah, mano. Aqui eu acho que eu já aceitei já. Eu não vou passar, não. Já era. Aqui eu acho que já fui já. Eu tava tão concentrado que eu nem tava falando nada. Eu jurava que eu ia morrer pra ele. E ia ter que fazer tudo de novo. Sem contar também que eu não sabia se o tempo já tava quase acabando ou não. Então, eu já tava ficando bem nervoso. Mas ainda bem que tudo deu certo no final. Aê, foi, mano. Nossa, que susto, rapaziada. Mano, não façam isso em casa, cara. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, cara. Quase, quase, quase que eu vou. Tá? E eu acho também... Ah, não. Na real que não, cara. Eu acho que ainda tinha bastante tempo, né? Mas eu fiquei aqui com medo de morrer. Porque, mano, teve uma hora ali que a minha vida bateu em, sei lá, 30%, tá ligado? De HP, mano. Mas é isso, mano. Eu consegui aqui solar. E, mais uma vez, eu não indico vocês a fazer isso, tá, mano? Em casa. Eu acho que essa Muramassa aqui, ó, me ajudou muito, tá? Porque o Z dela tava dando, sei lá, mano. 20k de dano, tá ligado? Com uma skillzinha apenas. Mas agora vamos ir, finalmente, né, cara? Pro final da nossa jornada aí. Que é o terceiro Cia. E já vamos logo falar aqui com o Dave Jones, né, cara? O Dave Jones, isso daqui? É, né? Aquele malucão lá do Piratas do Caribe. Mas, enfim, vambora. Olha aí. O barquinho que eu nunca comprei na vida, mano. Eu comprei esse barco uma vezinha só, tá ligado? Mas é isso. Congratulation, né? Que se fala. É isso, mano. Caraca, nossa. Sério, isso daqui demorou muito, tá, rapaziada? Meu Deus, cara. Mano, demorou uma eternidade pra eu chegar no terceiro Cia, velho. Vocês não têm ideia. Ai, é isso, rapaziada. Até ganhei ali uma conquista, né, de chegar aqui no terceiro Cia. E, mano, falo pra vocês que eu acho que foi uma boa escolha, tá? Eu pegar aqui esse estilo de luta em específico, né? O da Black Lag V2, mano. Porque, ai, meu Deus, mano. Sério, isso daqui é insano, tá, rapaziada? Não tem como. É muito forte isso daqui, velho. Agora eu acho que chegou o momento, né, de eu mostrar pra vocês aí tudo que eu consegui ao longo desses 100 dias. Farmando que, na verdade, não foi 100, né? Eu acho que deve foi uns 150 dias, mais ou menos, isso daqui. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro. Cadê o inventário, né, cara? Sword, ó. Eu consegui essas swords aqui, velho. Foi a Avalon, né? Eu acho que é a sword mais rara que eu tenho, que dropa lá do Ghost Ship. Acessórios, mano. Eu não peguei muitos acessórios porque eu fiquei farmando... Fiquei pensando apenas em farmar e eu tô usando isso daqui o tempo todo, tá? Que aumenta o meu melee e reduz o dano também, né? Que eu tomo em ataque corpo a corpo, velho. Aqui tá aí as chaves, né, mano? As chaves não, né? Os materiais, ó, que eu peguei. Foi 5 Lost Rubi. Um desse daqui só, mano, que pra falar real não foi tanto também, ó. As escamas de dragão que eu farmei lá enquanto eu tava farmando dinheiro. Fruta, eu acho que, né, fruta também não veio muita coisa. Veio pouquinho. E isso daqui, o que é isso aqui, mano, colecionável? Não sei o que é esse outro aqui. Mas foi isso tudo aí, tá, rapaziada? Que eu consegui ao longo desses cento e poucos dias aí, velhos. Então, eu queria agradecer aqui, mano, a todo mundo, tá? Que acompanhou até aqui o finalzinho dessa jornada. Espero que vocês tenham se divertido, né, cara? Ao longo aí desses dias vendo eu sofrer muito, bastante até, né? Pra falar real. Então, obrigadão, tá, mano? E caso vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele likezão aí. E se inscreve também pro vídeo ser recomendado pra mais pessoas. Enfim, né? Então, valeu aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL